E aí molecada, vocês querem ganhar um FIFA 15 de graça mano? Pega o aplicativo lá da Arte Virtual, me fala nos comentários abaixo o que pode melhorar, algumas dicas que você tem sugestões E você estará participando de um sorteio do FIFA 15, baixa lá na loja da Android ou da Apple, Arte Virtual FC Um vídeo antes do mata-mata eu vou estar anunciando o vencedor do aplicativo deles mano Não se esqueça de me seguir no Twitter e na minha página de Facebook e curta também a página da Arte Virtual No mais, vamos pro jogo que Fatal chegou Fala galera, aqui é o Fred Vaz, bem-vindo ao meu segundo episódio da série Fatal World Tour Como vocês sabem a minha estrela é o Soares e eu deixei no último episódio duas duplas pra você escolher qual seria a ideal pro meu time E a vitória rosa é... E essa foi a dupla que ganhou pessoal, o uniforme do Pedro e o meio campo do Modric Será que esse time vai conseguir me trazer mais vitórias e mais pontos e mais dinheiro e a gente continuar fazendo nosso time ideal? Vamos pro jogo, dependendo do que a gente conseguir no dinheiro eu escolho uma dupla legal pra nós, mas a gente tem que ganhar né não mano 100% de química É mano, vamos ver esse time 81, 82, 81 time do cara pode ser de responsa mano Lá na frente tá com o storage e o carinha que eu não sei o nome, me desculpe Concentração Alguém para ele por favor Já puxa o contra-ataque com o Soares Ih caramba, será que vai sair mais um gol agora? Ih, vai Olha o gol Isso aí Dois minutos de jogo e já abrimos pra cara galera Ponte Primeiro ataque do nosso Fatal Pegou a bola e vai lá e faz o gol Treita pra nossa conta já Não, por favor, tomara que não seja nada Não Que virada estúpida Fica no gol Retrave Tira Tá Ih, deu certo ainda Cruza Na medida Suárez Não Isso aí, vamos morar Mais um pro Suárez Carrega Carrega Mais um gol Beleza, mano 21 minutos do primeiro tempo 3 a 0 Não, vai que o cara passou Eu quero Trava, 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 trava Não deixa chutar não Ai, valeu Ia perdendo 20 mil moedinhas Mais uma Isso De primeira Nossa, mano Acredito, velho 4 a 0 4 gols do nosso Fatal, velho Esse braço de uculine é fera, mano Ih, de novo Por cima 151 moedas 5 gols 5 gols do Suárez, mano Vamos tentar chutar aqui do Suárez Então, vai Chuta, Suárez Oh, meu Deus Quase Final do primeiro tempo Dá 5 a 0, galera 5 gols do Suárez Não tenho o que falar Tô muito feliz Isso vai me ajudar muito Olha lá 5 gols do Suárez O negócio agora é Continuar fazendo mais moeda Sobe, sobe, sobe Isso Quem foi ele? Foi um monstro, mano Foi um monstro de AQTQ Eu tô falando, velho Esse saqueiro é muito fera Mais uma Ganha Vai, Suárez 200 mil moedas, mano Cê tá louco No primeiro episódio 7 a 0 Outra bala pro Suárez Outra bala pro Suárez Fuzila essa porra, Suárez 230 mil moedinhas Vamos comprar o Ronaldo Nessa partida, mano Mais uma Chuta 260 mil moedas, velho Eu não acredito nisso Mais uma do Suárez O Suárez destruiu nesse jogo, velho Já chegamos nos 90 minutos Será que vai ficar só 9 mesmo? Dá o bote Ah, ele vai fazer um gol ainda Caramba O cara fez um gol Ah, não era o ideal Mas tá bom ainda Tem bastante moeda Final do jogo, galera 9 a 1 Suárez fez 8 gols 30 mil moedinhas cada E o Jack T Mais 20 mil Dá o resultado de 260 mil moedinhas Massa Somamos um gol do Sturge É menos 20 Estamos com 240 mil Calma, Fred Que ainda tem o segundo jogo Vamos pra lá Muito louco Mas isso tem que acontecer 100% de química Vamos ver os jogadores Do nosso oponente Eita, mano O cara tem Dumba e Falcão Concentração total, velho Total pra esse jogo 240 mil moedinhas em jogo Cada gol que eu tomar é 20 De quem? Na cabeça de quem? Sobe, meu filho Vai Jack T Que monstro Acabou Jack T Olha o cruzamento Tira Sobe, sobe, sobe Que isso, velho Que furada que eu dei ali Valeu, valeu, Rubi Valeu, Rubi Calma Ah, juiz Oh, que merda Foi isso, cara Tem que encurtar o espaço do cara Tira a minha zaga Boa Fica esperto no cruzamento Tira daí, meu Deus Ai, ainda acredito Que essa bola passou Ferrou O cara se faz um golaço, mano Isso, sou o Suárez Vai embora, menino Suárez Vai embora Eu vou experimentar, mano De cordalho Não vai ser isso, não Tive mais ataque que o cara Vamos continuar fazendo a mesma coisa Fizendo a bola Fizendo a bola Quem é que vem? Chuta, porra! Chuta! Tem que ser no rebote Se não vai entrar jogando Tem que ser no rebote 260 mil moedinhas pra nós Olha só, mano Eu só esperei e toquei Uh, debaixo das pernas, mano Agora ele vai ter que sair de trás Só tocar aí atrás Fazer suas coisas Que eu tô aqui Se embora Que golaço contra, mano Valeu pela ele Vamos pra 280 mil moedinhas Obrigado, graças a esse golaço contra Mano, se eu não tivesse tomado gol naquele 9x1 Putz, o zagueiro tá dormindo O zagueiro tá dormindo, porra Ah, 260 mil moedinhas Caramba Que 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 é esse dia Até que você tava dormindo, velho Vamos segurar esse placar Passa o dia, passa as duas Vai, Monque O que que o zagueiro tá fazendo ali? Mas é Eu não acredito que eu não fiz esse gol Final do jogo, galera 2x1 Pra confirmar Távamos com 240 mil na primeira partida Aqui com um gol do Vieto E outro gol contra Do time deles Do Felaine A gente foi pra 280 Mas tomamos um gol do nosso querido Dumbia Pelão Filha da mãe, meu parente E voltamos para 260 mil Galera, com 260 mil Eu vou oferecer agora As duas duplas Que a gente pode fazer Pra descer este time ferrado Dupla número 1 Second uniforme Isco Mais o Carlos Vela Igual a 260 mil moedinhas Ou na segunda opção O second uniforme do Ressick Na outra No último episódio Eu ofereci 84 Esse é o de 85 Mais o Joe Campo O total de 250 mil moedinhas As votações realmente Vai estar valendo Nos tropos Que eu coloquei aí No link Na descrição Abaque É isso aí, galera O meu fatal episódio 2 Foi esse Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de votar Nessas duas duplas Quem que vai ganhar? A dupla número 1 Ou a dupla número 2? No mais É nóis Tchau Fatal Tamo junto Vamo ganhar, mano Tchau 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 Uh, 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 uh Samba hot, hot, com Jimmy Bob, Bob, xajal, xote, xote Com Jane e Job, Job, que me tem que morre Uh, 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 uh Não quero me machucar, embarque o meu coração Música